Esse é positivo na pegada, segundo dia de hoje, hoje é 24 do 2 de 2021, positivo na pegada. Aí vai para Luiz, Jequim, Tony Miqueroni, Rocine, meu amigo Pepe, Frank, Dede Bruto, Edgley, Ciclei, galera do Fanato Pelo Esporte, meu amigo Falo, Ricardo, Dão, Irã, Vaniele, Eugênio, meu amigo Zé da Carne, Bil e Eri, galera do Pacífico, esse é positivo na pegada, segundo dia de hoje, 24 do 2 de 2021.